Na verdade de futebol, é que foi dada a largada do Campeonato Pernambucano e teve jogo já na tarde de hoje. E quem conta tudo pra gente é o Eri Santos. Boa noite, Eri. Olá Alexandre, boa noite a você, boa noite a todos. Isso mesmo, começou o Campeonato Pernambucano, começou a temporada 2017 com três partidas disputadas na tarde de hoje. E foram jogos que tivemos dois vencedores e um empate. O empate foi na cidade de Carpina, onde a equipe do Afogados empatou com o Atlético Pernambucano em 0x0. Quem venceu foi o Flamengo de Arco Verde de Virada, foi contra o Belo Jardim, jogando em casa 2x1 para a equipe do Flamengo de Arco Verde. E a vitória mais expressiva foi o do Vitória, na cidade de Vitória de Santo Antão. Enfrentou o América e venceu pelo placar de 3x0. Nós teremos ainda uma partida nessa rodada. O time do Salgueiro recebe o Serra Talhada logo mais às 8h da noite no estádio Cornélio de Barros. O Central não jogou nessa primeira rodada, só joga no próximo domingo, em Paulista, contra a equipe do América. Mudando de competição e trazendo uma excelente notícia para a torcida do Porto. É que o Gavião estreou na Copa São Paulo hoje, vencendo. Foi contra a equipe do Criciúma, venceu pelo placar de 1x0 com um gol de Marquinhos, aos 40 minutos do primeiro tempo. Vitória estreia importante na equipe do Gavião. E o Central estreia daqui a pouco, 8h da noite, vai enfrentar a equipe do Flamengo, tentando aí começar também, assim como o Porto, começar com uma vitória. Claro, que conta no time de Fisk, que é o atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júrius. Todas essas informações você acompanha também, no globesport.com, Caruaru e região. É isso. Alexandre.